Fala Geeks, tranquilos? E a Marvel liberou 1, 2, 3, 4 mini spots, mini trailer de Wakanda Forever. A gente sabe que Wakanda tá chegando, Pantera Negra 2 tá chegando, vai ser no dia 9. Eu já tô com o ingresso comprado, vou ver na pré-estreia lá, aquela que começa 9, 10 horas da noite, 9h45 pra ser mais exato. E a gente sabe que esse filme tem aquela carga emocional muito grande, porque o nosso querido protagonista, o The Chala, o Pantera Negra, morreu na vida real, o Chadwin Boseman. E o filme vai contar, dentro de outras coisas, dessa passada de manto. O ator não vai ser substituído, mas o Pantera Negra vai ter um novo Pantera Negra, talvez 2, que é o que a gente vai ver aqui nos trailers. Então a gente vai analisar, sem enrolação, os 4 novos trailers de Pantera Negra 2. Então é disso que a gente vai falar e analisar no vídeo de hoje. Bem, Geeks, pra eu não interromper o vídeo de vocês, dois recados mega rabos. O primeiro já dá uma agarrada de Pantera Negra no like e no sininho das notificações. Se é a primeira vez que você tá aqui, prazer. Meu nome é Rodrigo Baus, fundador do canal. Estou aqui de duas até três vezes por dia reagindo, te trazendo tudo sobre filme, série, games, tudo que você precisa. Então já pense aí em se inscrever no canal e já deixa nos comentários aí abaixo. Você gostou do primeiro filme, tá hypado agora pra continuação? Ou não, a Marvel tá dando muita mancada, então você tá com medo aí de o filme não ser tão bom assim. Tá bom? Sem mais enrolação, então, o meu editor vai colocar aí. Vamos analisar esses 4 spots. Vou passar aqui, vou comentando junto com vocês. E vai comentando aí abaixo também. Vamos participar. Sem mais enrolação, então vamos lá. 3, 2, 1, vai! Tem gente que começar aqui, não sei, já tinha passado, né? Vamos pegar aqui, vamos lá. Caiá, trilha sonora desse filme é impressionante. Olha lá, a Willy Williams. Aqui as Dora Milagy. Destruindo ali. Aí a armadura nova, armadura da Coração de Ferro. Vamos só fazer uma coisa aqui. Vamos deixar ele um pouquinho, pronto. Vamos dar play aqui, legal. Olha só o pessoal da Atlantis, que na verdade vai ser Talocan. Nossa, olha o Namor pulando. A Rainha Ramona. Parece que ela vai morrer na inundação. Olha o... Nossa, o Baco tá muito gigantesco. Olha a armadura da Hilo Williams. Aí tá dia 11, mas aqui no Brasil vai ser dia 9. Olha lá, olha lá. 2 Panteras Negras, 2 Máscaras. Olha lá, o que que vai acontecer, pessoal? O Namor, por algum motivo, vai invadir aí a Wakanda. Parece que primeiro ele vai ir pra pedir ajuda. Aí eles não vão ajudar, né? Provavelmente ele quer pegar a Hilo Williams porque ela inventou uma máquina pra descobrir Vibrânio e aí acabou que foi, né? Ela descobriu Vibrânio lá em Talocan, na terra do Namor. E o Namor não quer aparecer. Wakanda, né? Se abriu pro mundo, ele não quer abrir. Aí ele pede ajuda pra Wakanda. Wakanda não aceita, ele invade e põe água lá. Inunda. Olha a nova bandeira negra aí. Vamos só ver esse finalzinho aqui que foi o animal e já vamos pro próximo. Por que que a gente, né, sabe que pelo menos é a Shuri num primeiro momento? Porque tá em todos os brinquedos. A Shuri tá aparecendo como Pantera Negra com aquela tatuagenzinha dela. Nossa, olha essa armadura da Hilo Williams, tá animal. Olha aí, ó. Eu só achei muito CGI porque o Pantera Negra no primeiro filme era mais porradeiro, né? Era mais pé no chão. Era menos essas piruetas malucas aí. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos lá. Ó o Baku aí. Ó eles aí de novo. Ó aí o Namor voando com as asinhas. Ih, olha lá. Mostrou. Mostrou ele batendo ali na... Peraí, vamos deixar um pouquinho desacelerado. Vamos voltar aqui. Legal. Que a gente não perde os detalhes, né, gente? Ó o Baku então. Ali, cara, a baleia deve ser o Namor. Ah não. É os... O pessoal, os atlantianos saindo ali. Ó o Namor voando com as asinhas. Ó lá. Bateu na... Ó as Dora Milagem. Lembrando, pessoal, que a gente tá fazendo um especial de Pantera Negra com todos os personagens. Cada personagem com um vídeo. Namor, Baku, Shuri, Pantera Negra. Todo mundo. Ó ela aí. Olha lá. Ela tem aquelas marquinhas, né, de Shuri. Quando a Shuri não tá com o uniforme, ela tá com essas tatuagens na cabeça também. Olha lá. Aí já apareceu dia 9. Agora vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Ela tá mostrando a enchente. É aqui que provavelmente a Ramona, né, a mulher ali, a mãe do... Do De Chale e da Shuri vai morrer. E o Namor, ele vem, né, por baixo da água, né? Tem um spot. O próximo vai ser do Namor falando. Nossa lá. Eles tão vindo pela água. Olha que legal. Soltaram a bomba nos caras. É a hora que eles tão invadindo. Nossa. Olha essa tecnologia, mano. Eu quero um desse. Caramba. A Shuri tem barco. A Shuri tem... A ver, é tipo o Batman. Tipo o Batman do Ben Affleck. É rica. Olha só que massa essa cena, hein? Olha o Baku aí. Cara, é forte, hein? No... Ô, louco. E aí ele vai lá, bate no Namor. Namor, o negócio quebra nas costas. Olha só, cara. Que da hora. Tipo um metrô, velho. Quer dizer, o metrô aéreo, né? Ô, macacão. Uh... A King Kong total, velho. Top. Agora vamos pro último, que é do Namor. Botei aqui legendado. Olha só, olha só. Vamos lá. Olha, ele chega da água. Olha lá. Pare. Pera aí. Quem é você? E olha lá, Shuri é a mãe. Com outro cabelo. Olha lá. Quem é você? Como entrou aqui? Olha que legal. Esse lugar é incrível. O ar é puro. A água? Minha mãe contava histórias de um lugar assim. Uma terra protegida com pessoas que nunca tiveram que sair. Nunca tiveram que mudar quem eram. Que razão você tem que reconstruir seu segredo, contar o seu segredo para o mundo? Ela, eu não sou mulher que gosta de repetir. Quem que é você? Eu tenho muitos nomes. Meu povo me chama de Kukukan. Meus inimigos... Me chamam de Namor, deve ser, né? Ih, tem outra cena aqui. Vamos lá. Preciso saber... Ah, essa aí a gente tinha visto. Ah, não é essa aí, não. Não. Epa! Você pode vir e descobrir. No! Tô raipado, hein? Tô raipado, hein? Olha lá, as duas máscaras. É isso aí. É isso aí. Bem, basicamente essa última cena do Namor, o que aconteceu? Ele invade o Wakanda, né? E aí ele vê que, pô, tem água limpa, tem puta tecnologia. E ele fala o quê? Pô, vocês que estavam escondidos, tava tudo certo, alta tecnologia, puta cidade foda, não precisaram fugir de ninguém? Por que que vocês abriram o segredo para o mundo? Muito provavelmente eles tiveram que, de alguma maneira, acho que eles tinham ali o lugar deles, né? Há centenas, talvez milhares de anos. E aí eles tiveram que fugir e se esconder debaixo d'água. Aí eles estavam escondidos até a Harry Williams procurar inventar a máquina que descobre onde tem vibrânio. E pelo que a gente sabe nos rumores, quando o meteoro, o meteorito, enfim, caiu na Terra, o vibrânio caiu, parte o Wakanda, parte lá em Talocan, lá embaixo d'água. E aí por isso que o Namor, em outro trailer lá, que a gente analisou aqui no canal, vou deixar o link na descrição, mostra ele cheio de vibrânio no corpo, na armadura, né? Então, pô, tô hypado, gostei da cena das águas, gostei de todas, né? Mas do alagamento de Wakanda e gostei dessa cena do Namor, o cara atuando super bem. Comenta aí abaixo se você gostou, se você ficou mais ou menos hypado depois desses trailers. Te vejo no próximo vídeo, até logo!